Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não filaca, também não faz amor, deixa o meio que eu faço A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Já que ele não marca, então vou marcar a presença Olha o forrózinho, nas escondidas a gente vai se envolvendo Livrando flagra, mas ele tá percebendo que você tem outra, todo mundo tá sabendo Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não filaca, também não faz amor, deixa o meio que eu faço Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não filaca, também não faz amor, deixa o meio que eu faço Já pensou se ele descobre a gente? Também ocupa aquele de deixar carento, e aquele não marca, então vou marcar a presença Repetório novo, tiveram, nas escondidas a gente vai se envolvendo Livrando flagra, mas ele tá percebendo que você tem outra, todo mundo tá sabendo Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não filaca, também não faz amor, deixa o meio que eu faço Se tá certo não tá certo não, mas também não faz amor, deixa o meio que eu faço Se tá certo não, mas também não faz amor, deixa o meio que eu faço Se tá certo não, mas também não faz amor, deixa o meio que eu faço Toma, 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 se encontrar a vida, vai novinha, vem por cima Toma, 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 se encontrar a vida, vai novinha, vem por cima Passei de navinha lá, me viu, na rua da água, aportando o fuzil Me ama no pego, um pouco distante, me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei de navinha lá, me viu, na rua da água, aportando o fuzil Me ama no pego, me ama no pego, um pouco distante, me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo, ó, um minutinho, se encontrar a vida, vai novinha, bota na pressão Toma, 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 se encontrar a vida, vai novinha, vem por cima Toma, 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 se encontrar a vida, vai novinha, vem por cima Toma, 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 toma O pai do porroseiro, alô pipim, bora Josari Paredão, hosteirinha do rolo e bora meu patrão, olé Ó o porroseiro, ô da Jogesson aí Churrascaria, recanto das águas Renatinho, big boy, melhor de Tibo, rolo e lute Medonha ao vivo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Segura! Que o sentimento é mais que o prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou por traços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou por traços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Fala meu patrão, é o mais forte, melhor site do Brasil Fala meu Alves, Alves, Escola, Sertão, Índia, Guaríbia, Show Fala que a nós não é o da parede, meu rei Até a canão do frango Jack House É você, meu atualizações Oi, Renatinho Fala, 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 Fala Ô, pô, rodo, tô, hein Fala, o boqueiro, bora, qual é esse salário? Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A fora da formata Revoando e bebedeira O paretão tocando Arrudeado de mulher Hoje é o amanheço Virando brindo de tré Dia de bagaceira De beijar, fazer amor Paqueiro sem limites Parra do Itá, meu Olha o cara mais forroceiro O rio Já é caralho do espetim Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A porta tá formando, é rua de bebedeira O paredão tocando, arrudeado de mulher Hoje é o amanheço virando lindo de entrega Dia de bagaceira, de beijar, fazer amor Vaqueiro sem limites, barra no interior Unice, que é venda, logo, sim, bora, salveando Atualizei, café, cd, clima, gravações Alô, gente, senhor de moral, olha o corral da banha ao vivo Rafael Almeida, olha o céu da Nutella Coração, gravações, o dia de cd Natânia, gravações, pendrive top Vaipadas, danadas, elas chegando na cena São todos poderosos, viciados sem problemas No iludinho da cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de bebê, mas gosta de bagaceira Com drink de guarda chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas poderosas, mas adoram Ai, bebê, é o meu doido que tá comando Macetão, macetão, macetando E de latim, coraçãozinho, manda um beijinho, baguinho não filmando É macetão, macetando, macetando E de latim, coraçãozinho, manda um beijinho, baguinho não filmando Macetão, macetando, macetando Olha o me dois, cd, d stopped rocking E Macedano, Macedano, Macedano E Filadinho e Coraçazinho, Mano Berrinho, Imagina filmando O rapatório que vai balançar o paradão e a de pique Jogando na gestão O pivinha arista, o abogadão, churrascar e pedrinhas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de bebê, mas gostam de pagar cedo O pivinha da chuvinha, mas não se encaminam Elas são todas poderosas, mas adoram Ai, bebê, é o rominho que tá no comando Macedano, Macedano, Macedano E Filadinho e Coraçazinho, Mano Berrinho, Imagina filmando Macedano, 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 Macedano E Filadinho e Coraçazinho, olha o forró E Macedano, é Macedano, Macedano, Macedano E Filadinho e Coraçazinho, Mano Berrinho, Imagina filmando Macedano, 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 Macedano Bota pra bater no paradão, Iago Piz Bora, segura o expediente, Alonado de Ode, Renato e o Piz Para de mamote, segura a louca, Alonado de Ode, Rio Eu gosto, beba mais, Alonado de Dito Bota que a galera dança ao vivo Alô, Mani, Cedez, W, A, Cedez Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer É tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer Pra gente morar pertinho, volta mesmo, D, D, D E tu vem pra cá novinha que naturalmente Bote a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pé de incomodado e sal no pote Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pé de incomodado e sal no pote Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer É tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer Pra gente morar pertinho, volta mesmo, D, D, D E tu vem pra cá novinha que naturalmente Bote a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Bé de incomodado e sal no pote Bote a mãozinha na parede Que é repertório novo de verão, viu? O repertório que vai balançar o paredão Boreado, D, 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 Morada Nova Bote a mãozinha na parede Eu nasci só pra ser sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Senhora O caso do acaso bem marcado e cartas de tarô E meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Sinto do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer O caso do acaso bem marcado e cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Sinto do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Alô meu moreninho Olha o moreninho, cachorro afado, gato do sorriso mais franco do Brasil Bora louca, cd do incórdio, rapinho, cd do reino, paredão Alexão, divulgações, meu mestre Ismael, gravações Alexão, gravações Ó, pra razão Borde, cd do reino Porra, ladonha, ao vivo Promocional, livrarão pra bater no paredão Sucesso Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Segura Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir O que vai ser de mim sem ter você? E de joelho Que faz as malas Que abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bota pra atender tudo e a fixe Alô, fugir do carvaco Céu tá trevido, você dói 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 Céu tá trevido E o que vai ser de mim sem ter você? Jordinho Na cara de safada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim E não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarrará que no baile que amanhã é tchau, bebe Pede que eu vou te dar Mas não passo envolver Vai se bota, bota sem lolrizinho Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarrará que no baile que amanhã é tchau, bebe Pede que eu vou te dar Mas não passo envolver Mas cê bota, bota, cê lá, riazinho Bota no céu, cê tá balando, gol, que vingarista Paredinha, lugar, soma, olha o céu, tá trevindo aí Pai, tu deu um alojão de cabrinho Pachuradão te vi, mas tu quebrou minha marra Vejei no teu jardim, na cara de safada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, e não vai se apaixonar Que eu só quero fuder, sarratar Pai, amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar mais uma sem roube Vai cê bota, bota, cê lá, riazinho Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarratar aqui no baile, amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar mais uma sem roube Vai cê bota, bota, cê lá, riazinho Agora eu chamo ele, mora pra um infiesta, pancadão Segundo expediente Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a maquinal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já É pra relaxar E te deixar louca E tem café Mas prefiro já É pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Segundo todas as regras Deixa a vida sem graça Autoescola, sertão É a melhor do Brasil Esporte e peste Alô, Alô, Mara Tudo junto, meu padrão Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a maquinal Olha o forró Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Se tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Se tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se quer ou se quer fazer Então faça Seguir todas as regras Fora a mão da parede Eu tô comendo o meu rei Bota pra batendo Fora a mão Atacadão do frango Alô, Marquinhos Posto o Raul E bota assim com o Raul Bota pra ponte Olha o jacaré Do espetinho mais estourado de russa É louco, campinheiro Meu garoto Ô, campinheiro Jacky Rock